Olá pessoal, dando sequência às atividades da prática de formação profissional 3, nesse quinto encontro ocorrerá a tabulação dos dados levantados em campo. Vocês devem organizar e montar colunas ou tabelas com os dados do questionário que vocês obtiveram durante a visita. As equipes devem se reunir para montar o material que será utilizado no dia do seminário. Por exemplo, produção de slides e organização das suas apresentações, dividir as tarefas entre os integrantes do grupo para o dia da apresentação, discutir os pontos fracos e fortes observados, organizar as ideias e elaborar propostas para melhorar a organização e produção do empreendimento rural familiar visitado. Durante o sexto e último encontro, acontecerá o Mediotec na comunidade. Vocês terão a oportunidade de apresentar aos produtores e sua família o seminário com o tema Os desafios enfrentados pelo produtor rural na administração de um empreendimento rural familiar. No decorrer da apresentação, vocês deverão apresentar para os produtores os dados obtidos e quais foram as fortalezas, fraquezas, adversidades e oportunidades observadas durante a visita. E apresentar a eles, baseado no conhecimento e experiência de vocês, as possíveis propostas de intervenção para melhorar a organização e produção dos empreendimentos. E com isso, encerramos os assuntos da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima!